Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2,00 e 10% de bônus no seu depósito. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui eu queria muito pedir pra você deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater aí 10 mil inscritos, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tinha um canal aí de 20 mil inscritos, tô em busca de recuperar de novo os inscritos aí com dois pés na porta e eu conto demais com essa força, fechou? Rapaziada, vamos fazer um vídeo novo aqui sem enrolação, filho. É o seguinte, cara, vou passar pra vocês 5 dicas, que são dicas que vocês jamais viram pra ajudar você a melhorar no CSGO e pegar mais skill durante a partida, tá ligado? Já vamos começar com a primeira aqui. Não é nem a primeira, mas todo mundo já sabe o básico, que é a sua movimentação e sua posição de mira. Eu tenho vários vídeos explicando isso. Os vídeos vão estar aí embaixo aí e tal, vão estar no meu canal pra vocês poderem assistir. Mas vamos começar com a primeira coisa aqui, mano, que é o jeito que a maioria do pessoal de patentes mais baixas atira e isso influencia bastante em você ganhar uma trocação ou não. Que é o seguinte, cara. Primeiramente, quando o pessoal vai atirar, eles costumam ficar dando tequinhos ou buchezinhos, entendeu? Toda vez que vai atirar assim, olha. Fica atirando esse, esse, olha. Ou dando buchezinhos essas coisas. Quando você vai atirar, mano, principalmente se o boneco do cara tiver parado, você tem que dar rajada. Rajadas é o quê, mano? Primeiramente, vamos explicar a diferença de spray, rajada, tap e boost. Primeiramente, spray é isso daqui, olha. Dá um sprayzão. Controla o spray. Isso é um spray. Isso é uma rajada. Oito, nove tiros no máximo. Isso é rajada. Tap é tap. E buchezinho é buchezinho, entendeu? Já sabemos a diferença. A maioria das pessoas costuma ficar atirando achando que faz isso aqui, olha. É da spray. Não é, cara. Não é da spray. É rajada. Toda vez que você vai tocar um tiro, você tem que tocar um tiro dando rajadas no seu inimigo. Por quê, cara? A maioria das pessoas atira... O que é atirar assim, olha? Tá ligado? Demora mais pra matar o boneco. E dá uma chance do cara conseguir te matar. Então, você tem que atirar no boneco dando rajadas. Pra finalizar mesmo. Tem que abrir, dar rajada e finalizar o cara. Entendeu? Então, Tati, chegou aqui, rajada. Vou até colocar um bote. Vou adicionar bote pra poder mostrar pra vocês como que funciona com bote. Beleza, rapaziada. Posicionei os bote. Aí, vamos supor. Você tem que abrir pra tocar um tiro dando rajada. Tipo assim, olha. Abrir, rajei. Tá ligado? Até finalizar. Abrir, rajei. Abrir, rajei. Você nota que todos os profissionais atiram assim, mano. Então, você também tem que atirar assim. Você não tem que ficar dando tap, tá ligado? Ficar dando tap ou buchezinho até matar o cara. Porque demora mais pra matar. Então, é rajada. A segunda dica é o seguinte. Muita gente, quando tá mirando nos lugares ou tá numa situação que não tem nada, fica dormindo com a mira. Como assim dormindo? Primeiramente, vamos supor que seu time morreu todo e pode ter cara avançada em qualquer lugar, tá ligado? Mas você não sabe. Não sabe. Eu já falei muito cara que fica andando assim, olha. Com a mira. Tá ligado? Vamos supor. Tá vindo tapete, fica andando assim com a mira, olha. A mira tá no meio do nada. A mira tá no meio do nada. Tá ligado? Tá no meio do nada. Aí, você tem um cara aqui, aí toma o assunto e mata, tá ligado? Ou morre. A maioria das vezes, morre. Cara, não importa a situação, você tem que andar com a sua mira focada. Focada. Tipo assim, aqui ó. Focadíssima, tá ligado? Focadíssima. Aí, focada aqui. Aí, abre pra cá, por exemplo. Você tá jogando... Sobrou só você vivo. Aí, você vem focado aqui, olha. Focado, focado. Aí, chega aqui. Abre. E, focado, olha. Focado. Abriu. Focado. Focado. Entendeu? E sempre focado com ela, tá ligado? Aí, você fica aqui focado. Beleza. Aí, você vai abrir pro mercado aqui, olha. Abre pro mercado. Focado pro L. Focado. Entendeu? Muitas coisas, eu tô vacilando. Mas, a questão é a questão de que vocês não podem ficar andando assim, olha. Tô dominando o tapete. Tá assim com a mira, olha. Não, mano. Você tá dominando o tapete. Aqui, ó. Você fica aqui focado, ó. Porque o cara pode aparecer, mano. Em qualquer momento. Fica focado, focado, focado. Aí, abre pra cá, olha. Focado. Entendeu? Abre pra cá, focado. Aí, ao invés de abrir assim, olha. Ficar assim, ó. Com todo perdidão. Aqui, ó. É focado aqui, olha. Tá ligado? Focado. Aí, vem cá, olha. Focado, entendeu? Sempre focado. Porque o cara pode aparecer, mano. Você não pode ficar com a sua mira no meio do nada. E, cara, eu faço mentoria. Eu tenho uma mentoria. Quem tiver interessado na mentoria, pode me chamar no Instagram lá, cara. Eu vou analisar e consertar todos esses defeitos seus. Tanto esse negócio de focado, quanto rajada, quanto movimentação. Tudo que realmente influencia em você acertar tiro ou não. Eu vou ajudar você a consertar tudo. Fazendo uma análise em você, entendeu? No seu jogo. Então, pode me chamar no Instagram. A mentoria é uma mentoria paga. Chega lá com dois pés na porta aqui. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Vamos ajudar você a evoluir, cara. O feedback da mentoria tá muito bom, fechou? É isso, rapaziada. Você tem que jogar sempre com a mira focada. Não pode ficar panguando no mapa, entendeu? A terceira dica, rapaziada. É o seguinte, cara. Uma coisa que eu percebo, principalmente em patentes mais baixas, é a puxação de bombas. Puxa bomba pra caramba. Pra caramba. Você tem que parar de puxar bomba, mano. Você tem que evitar jogar o jogo puxando menos bomba e mais arma. O que mais acontece no jogo é o seguinte, cara. Vamos supor, você tá aqui na bomba A. Tô aqui na bomba A suave. Olhei pro minimapa, tá ligado? Vou até mudar o mapa de lugar aqui. Pudei o mapa de lugar pra poder facilitar pra vocês. Tá ligado? Tô aqui suave, tá ligado? Olhei pro minimapa, vi que a bomba foi explotada na B e vou dar o back. Isso é uma situação que você vai chegar somando com o seu time, tá ligado? Você vai dar o back, você olha pro minimapa, vê que seu time tá lá no bomba. E a maioria das pessoas faz aqui, olha. Faz aqui, ó. Esse erro aqui, ó. Esse erro aqui é um pecado. Fica aqui, olha. Aí tá rolando... Aí você tá escutando a trocação de tiro. Aí você dá aquela olhada no minimapa e vê que tá rolando a trocação. Aí a pessoa chega aqui e faz assim, olha. Galera, faz isso. Não, mano. Você tem que aprender a puxar menos bomba. E vem aqui, olha. Pô, tá rolando a trocação, você vem somando. Somando. De arma na mão, tá ligado? Sempre de arma na mão. Não existe somar tacando bomba. Você soma de arma na mão. Mesma coisa, você joga na B, aí os caras explotam na A lá, tá ligado? Você olha pro minimapa e vê que seu time tá tocando mó tiro sincero lá na A lá, mano. Tá rolando a trocação. Ao invés de você ficar chegando assim, olha. Chegando assim, olha. Tá ligado? Tacando bomba. Ou chega da base aqui, olha. Tá ligado? Mano, não. Você chega rápido com a sua mira e chega de arma na mão somando. Paru, mas isso influencia, cara. Eu faço a mentoria, eu analiso muita gente. O pessoal deixa de pegar kill ou então perde um round porque tá de bomba na mão. Para de usar bomba o tempo todo. Primeiramente, bang não vai atrasar os outros. Não existe bang pra atrasar o inimigo. A bang é pra cegar. Por exemplo, cara, bang a caverna pra mim. Você chega lá. Banguei. Cara, banga meio pra mim. Banguei. Cara, banga CT pra mim. Banguei. Banguei é pra cegar o cara. Não é pra atrasar os outros. Molotov atrasa. HE atrasa. Bangue não. Então, evita ficar puxando bomba. Igual o que mais tem no jogo, o que mais tem no jogo é o cara que você... O cara vai dar o back aqui. Aí ele toma susto. Aí na hora que ele recua, ele viu um cara na liga. Pegou. Ele viu o cara. Ele recuou. Ele faz aqui, olha. Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Não faça isso. Você pega e para mais a mira no cara. Você vai travar a sua mira. Para de puxar bomba toda hora. Vocês puxam mais bomba do que mira. Você tem que aprender a chegar somando na bala. Esse é o certo. Eu tô passando dicas pra poder jogar em alto nível. Tá ligado? Bomba só esfeita pra dominar a região. Pra dominar as coisas. Depois que domina, os caras param a mira. Os caras jogam só na mira. Para de puxar bomba. A quarta dica, rapaziada, que... Mano, isso aqui o pessoal acontece muito. Que é o seguinte, cara. Você tem que aprender a parar de ajustar demais a sua mira. Por exemplo. Você tá aqui, olha. Eu cheguei aqui. Tô dominando o CT. Tô dominando o CT. Tá ligado? Dominando o CT. Aí você vê o CT, mano. Aí você faz aqui, olha. Ajustar demais, tá ligado? Pra finalizar. Obviamente que o bot tá parado, então facilita. Mas você vê um cara movimentando. O cara tá correndo com o boneco. Você fica tentando ajustar demais. Para com essa mania. Para com essa mania. Você tem que aprender, mano. É o seguinte. Você vê o boneco. Você dá uma ajustada muito rápida. Ajusta o mais rápido. Tenta ajustar rápido. O cara tá correndo. Você dá tiros. Dá taps no corpo dele. Pra poder parar o boneco. E no momento que você parar. Rajada. Lembra da dica da rajada? Rajada. O tap serve pra poder dar aquela paradinha no boneco. Não é que você trava o boneco do cara. O boneco dele tá andando. Travou o boneco. Rajada. Pra finalizar. Sempre rajadas para finalizar. Entendeu? Outra dica muito boa, rapaziada. Mano. Você comete. Você comete. Eu sei. Eu faço a mentoria. Eu analiso. Todo mundo tem esse mesmo defeito. Quando vocês... Ó. Vocês não tem que abrir pra trocar tiro. Ó. Tem um cara ali. Eu vou abrir pra poder trocar um tiro com ele. Mas eu vou abrir pra não morrer. Não. Vocês tem que abrir. Na intenção de matar o cara primeiro. Muita gente erra. Perde muita trocação de tiro. Por causa daquilo. Tá ligado? Começa a desesperar. Começa a andar com o boneco. Óbvio que eu exagerei, cara. Eu tô tentando forçar. Fazer que nem vocês fazem. Porque eu não sou acostumado. Quando eu vejo um cara. Eu abro pra matar. Eu até agacho o boneco. Pra ele não correr. E risco de eu desesperar. Entendeu? Então na hora que eu abro. Eu passo daqui, olha. É a mesma coisa, ó. A mesma coisa que vocês fazem. Só que vocês andam. Só que eu faço aqui, olha. Caranguejo. Entendeu? Então quando eu abro. Eu abro pra matar, mano. Isso influencia bastante, tá? Isso influencia. O que mais tem a gente que erra tiro. É principalmente quando tá de M4. Vou pegar aqui, olha. Principalmente quando a pessoa tá de M4. Porque a M4 ainda dá um pouquinho. Aquele tirinho andando, tá ligado? Aí você puxa a M4 aqui, olha. Aí vamos lá na base lá matar os bots. Aí, mano. O cara tá aqui, olha. Ele chega e faz aqui, olha. Tá ligado? Ou então começa a atirar e faz assim, olha. Entendeu? Não, cara. Você tem que atirar. Abrir, atirar e finalizar. Não tenha medo de finalizar, cara. Você vai matar. A M4 também é o mesmo segredo. Lembra da rajada que eu falei? A M4 você não fica atirando assim, olha. Só se estiver muito longe. Tá muito perto, você não fica atirando assim, olha. Dando boostzinhos ou tap. A M4 é principalmente. Ainda mais que a M4 o recoil não espalha. O que mais tem é vezes que você vai atirar de M4, você não mata porque você tá dando boostzinho. Então, a M4 é o seguinte, mano. É a mesma coisa, olha. Tá ligado? É sentar o dedo. Ainda mais que ela não tem recoil. Então, mano. É deixar subir mesmo, tá ligado? Então, rapaziada. Vocês tem que pegar essa visão, mano. Tem que pegar essa visão. Tem que pegar essa visão. Agora eu vou dar a extra aqui, mano. Uma extra. Guys, presta atenção no minimapa, cara. Eu gosto de encher o saco disso. Presta atenção nesse minimapa, mano. Você tem que aprender a olhar pra essa minimapa o tempo todo. Por que olhar pro minimapa, Taru? Cara, muita informação você perde. Muita trocação você deixa de ganhar. Assim, você deixa de pegar um cara de lado. Deixa de abrir junto pra poder pegar aqui o de graça. Porque você não olha pro minimapa e não reage rápido. Então, olha pra essa porcaria desse minimapa o tempo todo. Por exemplo, olha no minimapa lá, mano. Olha os TRs sendo explotado. Olha o Tandis TR. Cara, se um parceiro do seu time estiver tocando, ele tá na janela. Olha aqui, olha o TR. Vamos supor, aí eu tô aqui no meio. Tá sendo explotado lá ainda. Vamos supor que o parceiro meu, do seu base, tá explotando. Aparece. Então, apareceu, mano. Olha pro minimapa, você vai aprender a somar rápido. Então, mano. É um olho no minimapa e um olho no jogo. Qual que é o segredo do minimapa, cara? Quando você escutar tiro, você olha pro minimapa. Quando alguém do seu time morrer, você olha pro minimapa. Quando alguém do seu time matar, você olha pro minimapa. Quando você... Vamos supor, você tá aqui no meio do nada aqui, ó. Tô aqui, calado, ruxando costas. Enquanto você não vê ninguém nessa tela, olha pro minimapa. Aí você dá uma olhada, aquela olhada rápida, volta pra tela. Olhada rápida, olha pra tela. Então, presta bastante atenção nessa porcaria desse minimapa, mano. Você deixa de pegar muita kill, deixa de ganhar muita trocação, porque você não olha pra ele. O que... Ô, mano, eu faço a mentoria e eu vejo muita gente, mano, que deixa de ganhar trocações, porque não olha pro minimapa. A pessoa, ela fica dando clean em posições, porque não olha pro minimapa. Porque é o seguinte. Vamos supor, se o seu parceiro tá aqui na janela cravado de alpe. Tá cravado de alpe. Ninguém passou carroça, ele tá cravado. Aí você vai vir ali mirando aqui pra quê, mano? Por que você vai vir ali mirando? Aí você olha pro minimapa e vê se o seu parceiro tá aberto na janela. Ele tá aberto. E daí, ele tá olhando meio. Não tem meio. Não tem meio. Porque não tá exportando ninguém. Já que o seu parceiro não viu. Então, mano, o foco é rato e tudo. Então, por isso, você tem que aprender a olhar pro minimapa. Muitas vezes, você reclama de informação, de comunicação, só que você que é lerdão e não presta atenção no minimapa, não presta atenção no jogo. Tá ligado? Eu nem... Mano, eu sei que comunicação é muito importante, mas muitas vezes, mano, eu não preciso de comunicação pra ter informação no jogo. Eu só olho pro minimapa. Entendeu? Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo, cara. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal pra gente alcançar esses 10k aí, mano. Por favor, cara. Se inscreve nesse canal aí, doido. Vamos que vamos com dois pés na porta. Tamo junto. E mandem sugestões aí nos comentários de alguma... De dicas que vocês querem. Que eu vou fazer bastante clipes de dicas e vídeos de dicas. Os clipes de dicas vão estar no meu canal de cortes. Na descrição. Se inscreve lá com dois pés na porta. Eu vou postar bastante cortezinho rápido de dicas. Então, se inscreve lá também, rapaziada. E mandem sugestões aí, fechou? Tamo junto demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. E aí E aí Tchau, tchau.